Se tratando de um dos meses mais aguardados de 2021, Outubro parece dar aquela boa pitada de jogos novos chegando pra gente dar aquela animada, hein pessoal? Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandé. E aí jovens, como é que vocês estão? Eu espero que 100%, tá? Porque no vídeo de hoje, a nossa conversa vai ser sobre os 10 melhores jogos que Outubro promete trazer. Eu nunca pensei que eu fosse falar isso, tá galera? Mas eu tô realmente animado nos jogos de Outubro, tá? Então já estrala a voadora aí no like e se prepara, porque o vídeo tem muita coisa boa pra gente jogar. Isso é péssimo! Alguém tem que fazer alguma coisa? E você, esse é alguém? Eu não falei que ia fazer tudo sozinho, falei? Jogado em primeira pessoa e sendo um dos jogos mais aguardados da nova geração de consoles, Far Cry 6 nos coloca em uma ilha paradisíaca, que apesar de incrivelmente linda, é cheia de segredos obscuros e um governo carrasco. Controlando o Dani Rojas, o jogador pode escolher ser tanto protagonista feminino quanto masculino, tá? E o sistema de customização desse jogo aqui promete ser um dos mais incríveis já vistos na franquia, galera. Eu fiz um vídeo falando sobre cada detalhe de Far Cry 6, que com certeza vai te deixar bem antenado. Depois vocês conferem aí no card. Oferecendo a experiência completa de um dos jogos de terror mais aclamados da história, Alan Wake também vai trazer suas duas expansões em visuais impressionantes dos 4K. A história tensa e episódica de Alan ainda pode impactar o coração de muitos jogadores, mesmo para aqueles que já conhecem da narrativa. Jogado em terceira pessoa, Alan Wake se trata de um jogo com momentos explosivos de perseguição e confrontos que pode exigir muito mais do que armas de fogo. Desde o personagem ou até mesmo as vistas majestosas do Noroeste Pacífico, tudo foi aprimorado e totalmente preparado para ultra-resoluções. Eu realmente estou ansioso para jogar ele com essas melhorias. O próximo jogo se trata de um dos estilos que eu mais queria ver nessa nova geração de consoles, tá galera? No começo eu achei que o jogo não fosse ser algo tão realmente interessante. Mas depois de jogar beta e explorar bastante o universo de Riders Republic, eu digo com toda certeza, viu, que é um dos jogos de esporte mais divertidos que eu já conheci nos últimos anos. Entre bicicletas, snowboards e vários outros acessórios desportivos, a gente também tem um nível impressionante de liberdade no mapa para o jogador explorar da maneira que ele achar melhor. Riders Republic é um jogo que sinceramente me surpreendeu e eu quero muito jogar. Já que a gente está falando de beta, Back 4 Blood foi outro jogo que me divertiu bastante e que sem dúvidas é um tipo de jogo que eu quero jogar muito com os meus amigos ainda. Eu como um fã da franquia Left 4 Dead, senti uma nostalgia enorme jogando Back 4 Blood, Com gráficos muito bem detalhados e um sistema de cartas que deixa o seu personagem com habilidades insanas, você e mais três amigos precisam expurgar infectados que evoluem cada vez mais com a finalidade de tornar a vida humana um verdadeiro inferno. Eu posso estar enganado, viu galera? Mas a campanha do Back 4 Blood parece estar muito interessante. Agora chegou a hora de a gente dar uma explorada lendária pelo cosmos em uma nova abordagem dos Guardiões da Galáxia. Jogado em terceira pessoa também, esse jogo de ação e aventura te coloca na pele do Senhor das Estrelas e graças a sua liderança ousada, porém questionável, você convence uma tripulação excêntrica de heróis improváveis a se juntar com você. Algum desavisado acabou lhe desencadeando uma cadeia de eventos catastróficos e só você pode manter os Guardiões juntos por tempo suficiente antes do colapso planetário. Em seguida, essa lista agora vai lá para o Iraque, no ano de 2003. Entre guerras e rumores de guerras, à medida que esse conflito vai chegando no fim, a agente de campo da CIA, conhecida como Rachel, se junta a uma unidade militar de elite para atacar uma suposta instalação subterrânea de armas químicas nas conhecidas montanhas águas. Quando a gente chega nessas coordenadas, a unidade é emboscada e um terremoto começa a engolir um monte de soldado, galera. No meio de uma escuridão sob o deserto da Arábia, algo maligno foi despertado. Então, em The Dark Pictures House of Ashes, suas decisões podem salvar ou até mesmo matar muita gente. Sob uma fenda enorme que engole mundos, em Solar Ash, o jogador vai viajar em um mundo incrível, mas também cheio de perigos e espaços surreais. Apesar de parecer bem familiar ali, o mundo de Solar Ash é um tanto estranho, mesmo que em diversos momentos ele pareça ser pacífico. Quando você menos espera, ele também pode te massacrar. A intenção aqui é que os personagens encontrem consolo uns nos outros com a intenção de superar uma espiral de desespero que os mantém presos. Solar Ash é um tipo de jogo que eu quero muito conhecer também, tá? E como vários dessa lista, a narrativa dele parece ser bem intrigante. Tachado como um dos multiplayer de guerra mais lendários dos últimos anos, os Hell Let It Lose te mostra a segunda guerra como você nunca viu antes. Com tanques pesados dominando o campo de batalha, você também vai se deparar com cadeias de suprimentos abastecendo as linhas de frente, sendo uma das máquinas de matar mais poderosas que o mundo já viu. Hell Let It Lose é jogado em primeira pessoa, tá? E ele coloca os jogadores no caos da guerra, onde você também pode controlar veículos e se juntar a seu esquadrão preferido em um dos melhores jogos de guerra que o mundo gamer já viu. Um dos jogos de estratégia mais épicos da história dos games está de volta de forma extraordinária, tá, galera? E nos coloca no centro de batalhas históricas, onde você vai se deparar com formas familiares de expandir o seu clã. Entre paisagens incríveis e detalhes muito bem aplicados, a Fidelidade 4K vai se manter em Age of Empires IV. O jogo promete quatro campanhas com histórias diferentes, tá? E até 35 missões que o jogador pode concluir, onde cada uma delas abrangem 500 anos de história. Um dos clássicos de tiro mais adoráveis da comunidade gamer está de volta, porém ainda mais detalhado, tá, galera? Crisis Remastered começa com uma simples missão de resgate, onde acaba se transformando Lee em um campo de batalha mortal. Dessa vez a inteligência artificial inimiga foi aprimorada, tá? E os gráficos parecem ter uma melhoria significativa comparada ao jogo base. Pra quem ainda não conhece, pessoal, Crisis é um FPS, tá? Em um mundo que não é aberto, mas é relativamente explorado. Então é isso, galera. Essa é a lista que separa os melhores e mais esperados jogos de outubro desse ano, viu? Se você tiver alguma recomendação de um jogo bom que vai sair em outubro e eu não falei aqui no vídeo, já deixa aí nos comentários também pra deixar a galera antenada, beleza? Gostou do vídeo? Então não perde mais tempo, tá? Já estrala o tapo no like aí pra fortalecer o crescimento do canal. E se você ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho de notificações pra vocês não ficarem de fora de nada também. Um ótimo final de semana, um grande abraço, tudo de bom sempre. Falou, falou, falou! Tchau, tchau!